Foi um final de semana atípico, tivemos diversas ocorrências, iniciando na sexta-feira, no período noturno, um casal, eles entraram em atrito, após eles estarem ingerindo bebida alcoólica, sentados ali no porta-mala de um veículo, o veículo arrancou, o condutor lá que estava conduzindo esse veículo arrancou, e eles se machucaram nesse local. Posteriormente foram para casa e entraram em atrito verbal, o suspeito então ameaçou a sua esposa com a machadinha, ambos estavam lesionados, mas não foi a agressão mútua, foi devido à queda do porta-malas, foram atendidos no pronto-atendimento municipal e posteriormente encaminhados, e ele vai responder pela ameaça, por causa de que provavelmente enquadrar na Maria da Pena, para eles estarem em um âmbito familiar. Essa foi a ocorrência de sexta-feira, no sábado, teve um cidadão que adentrou em uma propriedade rural, e o proprietário assinou a polícia militar, devido a essa invasão de propriedade, a polícia militar chegou até o local e constatou que o suspeito, de acordo com o próprio suspeito, estaria no local devido, ele está sendo ameaçado pelo comando vermelho, por facções criminosas aí, e então ele foi conduzido, a princípio ele bem transtornado, foi conduzido e apresentado à delegacia pelo crime de invasão. Posteriormente, esse mesmo suspeito, ele também foi conduzido, posteriormente, porque ele cometeu, a princípio, o crime de sequestro e cárcere privado. Ele adentrou um veículo e, sob ameaça, ele obrigou o condutor do veículo a levá-lo até o próximo ao terminal de Altraguaia. Esse condutor conseguiu acionar os familiares, que acionou a polícia militar. De pronto, a polícia militar já avisou a cidade de circunvinzinhas, não sabia a princípio para onde ele teria, o sentido que ele teria deslocado. Após a liberação da vítima lá no terminal, ele retornou com o veículo também para a cidade, ele informou as características do suspeito e o mesmo foi localizado lá no próximo do terminal ainda. Por uma guarnição da patrulha rural, que se encontra aqui na cidade, do pessoal de Rondonópolis, localizou e fez o repasse dele e ele foi conduzido até a delegacia e é apresentado à polícia judiciária civil para providências do caso. Em relação a outra ocorrência que teve, foi a ocorrência de Maria da Penha, um suspeito não contente com o fim do relacionamento, adentrou a residência da sua ex-companheira e atiou fogo em diversos pertences dela lá. Posteriormente ele evadiu do local, mas sendo identificado, foi registrada a ocorrência e repassada à polícia judiciária civil para providências. Ainda no sábado, por volta das 2h47 da manhã, teve outra situação envolvendo, dessa vez, um acidente de trânsito na qual um dos condutores estaria embriagado. A polícia militar foi atender a ocorrência, constatou a veracidade da situação e o condutor foi apresentado, juntamente com a autoconstatação, especificando as características da embriaguez e foi apresentado à polícia judiciária civil para providências que o caso requer. E agora já no domingo, na noite de domingo, tivemos novamente uma situação envolvendo o suspeito que havia adentrado na propriedade rural, sem autorização do proprietário. Ele novamente acessou um domicílio aqui na cidade e novamente foi conduzido pela polícia militar e apresentado à delegacia de polícia judiciária civil para verificar qual é a situação desse indivíduo, se ele tem algum transtorno, porque ele está acessando esses domicílios sem autorização e toda vez que é conduzido ele relata que está sendo ameaçado por facções criminosas e não sabe ao certo se ele tem algum transtorno, qual é a situação de saúde mental dele. E, além dessa ocorrência, tivemos ainda uma vítima que deu entrada no hospital municipal com uma perfuração de arma branca. Porém, ele mesmo estava bastante embriagado, inclusive compareceu no meio do hospital alguns amigos dele, porém não souberam relatar como que aconteceu essa perfuração de arma branca na região das nádegas e o mesmo recebeu os primeiros socorros ali no hospital, mas também não soube informar como que foi ocorrida essa lesão nele. Porém, então, o caso foi registrado para apuração pela polícia judiciária civil. Foi o final de semana bem movimentado e é sempre importante lembrar a população de qualquer coisa que vier acontecer e acionar a Polícia Militar do nosso município. Sim, o final de semana foi bem tumultuado, conforme se vê, várias ocorrências, mais de cinco ocorrências, alguns envolvendo o mesmo indivíduo, porém a Polícia Militar está sempre atuante. E, com certeza, sempre vai dar resposta à sociedade autogarsense e estaremos sempre à disposição através do nosso telefone funcional, que é a 24 horas, com a Guarnição Policial Militar, que é o 99710038.